Bom, um pequeno adendo aqui, isso que dá às vezes a gente gravar um vídeo tarde da noite, um pouco de sono, não tem sinal negativo nenhum aqui nesse expoente, né, como eu tinha acabado de falar, ou seja, não tem o menor sentido isso, né, basta perceber aqui, basta perceber que E é menor do que 4, né, tá, então E aqui é 2.718 blá 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 e 4, então é maior do que isso, então isso aqui, esse valor é menor do que 1, né, então à medida que o expoente cresce, isso aqui tende a 0, né, tá, então isso aqui a gente não precisa desse expoente, o expoente aqui só negativo, só tá pela ali, o expoente tem que ser positivo mesmo, né, tá, então tudo aqui tá certo, simplesmente eu olhei o expoente e achei, não, isso aqui tem que ir pra 0, e é, mas eu não prestei atenção suficiente que, olha, a base é menor do que 1, então ela tá indo pra 0 da medida que devia mesmo e aí a desigualdade tá correta, tá, então isso é só pra não fique o vídeo errado por aí, desculpa e, bom, a correção tá aí agora, obrigado.